Tchê, eu quero te perguntar o seguinte, cara. Como é que foi teu método que não foi na Bolsa pra transformar cem reais em mil seis meses sem risco, cara? Tony, pra gente entender, pra gente fazer esse vídeo, a gente precisa chegar num acordo. Primeiro, existem várias formas de apostar. Tu pode apostar e transformar cem reais em mil reais num dia pro outro? Numa aposta, claro. Numa aposta, num dia pro outro, num final de semana, num mês. Existem várias formas de apostar. Essa minha forma é uma forma que eu considero conservadora. Renda fixa? Tipo, renda fixa. Só que nenhum renda fixa passa de cem pra mil em seis meses? Nenhum. A gente precisa também, a segunda coisa que a gente precisa falar é que aposta não é um investimento, certo? Senão a gente até vai perder a nossa CPA. Não é um investimento. Certo? Porém, eu utilizo alguns termos que a gente utiliza pra investimento. Conservador, é um deles. mas aí, em alguns momentos eu fui moderado. Mas eu quase nunca fui arrojado. Tá? É difícil, é demorado, mas enfim, é um método. Não é o melhor, não é... Mas pra mim, é o mais infalível. Por quê? É a terceira coisa que eu quero combinar contigo. A gente tem que entender o seguinte, o site vai nos ganhar. Interessante tu falar isso, cara. porque esse método que tu tá falando é o método de quem tem uma análise de quem tem CPA, cara. Sim. É uma análise de quem... Exatamente. Só que assim, hoje a gente pega um campeonato, qualquer campeonato que a gente entrar, vai ter bet patrocinando, vai ter bet patrocinando influencer, bet patrocinando propaganda na televisão. Então os caras ganham dinheiro. A gente tem que entender que os caras têm uma forma, um método que eles utilizam onde eles ganham dinheiro dos apostadores. Eu tinha entrado três vezes e tinha perdido as três vezes. Aí começa, né? Tu aposta ali, tu ganha uma, tu ganha outra, depois um pouco tu perde. Se tu não executar o lucro, tu vai acabar perdendo. Então, cara, eu pensei assim, cara, eu vou entrar a quarta vez no site, mas eu quero desenvolver um método pra mim, que eu não vá perder dinheiro, cara. E aí eu comecei, fiz uma planilhazinha, coloquei cem reais num site de apostas, num bet, e abri uma planilha ali no Excel, como se eu tivesse utilizado os mesmos cem reais, ao invés de ter colocado no site de apostas, se eu tivesse colocado numa poupança, no CDB, ou na B3, na Bolsa. E aí o meu objetivo, primeiro, qual era? Ganhar mais do que esses investimentos. Porque senão não faria sentido, né? Preciso ganhar mais com os caras pra comprovar meu método. E aí eu pensei, o que eu posso fazer de diferente do que eu já fiz as outras três vezes? Estabeleci algumas regrinhas e alguns métodos, mas o primeiro, o principal dele, é sempre apostar quando eu tenho 66% de chance de ganhar. Mas como assim? Então, um jogo. Grêmio e Curitiba. Eu não aposto no Grêmio, tá? Mas quase nunca. Vamos pegar então o Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Eu não apostaria numa vitória simples, porque a vitória simples, dos três resultados que o futebol tem, empate, vitória de um e vitória do outro, vitória do mandante, vitória do visitante, 33% para cada um de chance de dar. Então, eu nunca aposto numa dessas opções. Eu não acho que vai dar empate, eu não acho que vai dar vitória, eu não sei, na verdade. Então, eu sempre tento jogar só com a probabilidade, 66% de chance de acertar. Ah, tu fez então nesse caso uma dupla, digamos assim? Uma dupla. Ah. Tá. Esse jogo que tu citou é um jogo bem, estava bem dividido ali. as probabilidades. Mas, às vezes, é angustiante. Eu sei, se tu pegar Manchester City versus, sei lá, um time pequeno lá da Inglaterra. Aí, tu vai olhar ali, pá, o Manchester está pagando 1,20 na vitória. E aí, tu pensa, pô, uma vitória, um empate vai me dar 1,10, 1,8, 1,08. É angustiante. Mas eu, talvez, talvez o exemplo do Manchester também não seja o mais adequado porque o Manchester é um time que tem uma boa frequência de vitórias. Mas eu, pra eu seguir o meu método, eu mesmo assim colocava vitória ou empate do Manchester. Ah, tu ia na vitória seca. Não ia na vitória ou empate. Eu queria comprovar pra mim que esse meu método funciona. e aí, tá, tu começa ali devagarinho, tu aposta 10, tu ganha 2, tu aposta 15, tu ganha 2,50 e tu começa a ganhar muito pouco. Quando eu coloquei 100 reais, eu pensei, cara, eu vou levar uma vida pra fazer o que eu quero. Então, eu estipulei uma meta. Eu pensei, eu coloquei no dia 20, a gente recebe o dia 20. Quando tu tinha 100 reais, tu pensou, se eu colocar todos os 100 reais ou não? Não, eu pensei assim, eu coloquei 100 reais dia 20 do mês. Eu preciso chegar no dia 20 do mês que vem com 200 reais. Um mês, eu tinha que dobrar? Um mês, eu tinha que dobrar. Caraca! E aí, claro, aí, cara, eu fiz uma rotina de apostador, que é o que eu chamo de rotina de apostador. Eu me acordo ali, tô tomando meu café, eu chego lá na empresa lá mais cedo, tô tomando meu café, eu abro o Sofoscore ali e dou uma olhada. Esses jogos aqui, esse e esse, pá, seleciono ali 15 jogos, 20 jogos por dia. 20 jogos por dia? Então, por exemplo, posso abrir o... Sofoscore. Pode ser no Flash Score? Não sei se... Pode ser, acho que é igual, não sei como é que... Vamos olhar, vamos olhar, deixa eu abrir aqui, ó. E aí, cara, eu não sei se no Flash Score tem a mesma opção do Sofoscore, que eu acho que é a mesma lógica, né, cara? Vamos olhar, vamos olhar aqui, ó. Consegue seguir um time. É a mesma coisa, é isso, dá pra seguir aqui, ó. Ah, mas deixa eu colocar no teu aqui pra facilitar. Eu não sei se precisa fazer, precisa fazer cadastro, não? Não, não precisa. Tá aqui, ó. Tá, por exemplo, ali, ó. Eu chego de manhã... Aqui é o dia 2, então vamos colocar amanhã, sexta-feira. Manhã. Sexta-feira. Sexta-feira. Tá, tem três jogos no Brasil, né? Isso. Eu particularmente, cara, uma das... Das minhas... Da minha estratégia, uma das coisas que eu faço é quase não apostar no Brasil, no futebol brasileiro. O brasileiro. Que eu acho que é o caos. Tá importante. Ué, tá importante. Então, o que que eu não faço? Brasil, geralmente, não. No Brasil, muito pouco. Futebol brasileiro, muito pouco. Vou te contar que quando teve as férias do campeonato agora europeu, campeonato inglês, campeonato italiano, teve as férias e eu comecei a apostar na Série C do Campeonato Brasileiro. Cara, Série C do Campeonato Brasileiro é um perde-ganha danado, tu não tem lógica, tu perde muito, tu te expõe muito ao risco. Cara, então, a minha ideia é ser conservador na aposta. No máximo, no máximo, moderado. Então, eu não, tento não apostar no futebol brasileiro. Não vou dizer que eu não aposto, às vezes eu quero cumprir a minha meta e eu faço uma aposta, enfim, analiso bem, tudo. Mas eu abro ali, abro o soft score e pego ali, campeonato inglês. quais são os jogos do dia. Vamos começar... Amanhã tem a La Liga, ó. Se às vezes tu coloca no brasileiro, deixa eu te falar aqui quais são os do brasileiro amanhã, então, ó. Brasileiro, Série B, Mirasol e Esporte, Juventude... Por que que eu não aposto? Porque o Mirasol é tipo o sexto ou sétimo da Série B e o Esporte é o segundo. Cara, eu não vou apostar do sexto e o segundo. O sexto jogando em casa contra o segundo é muito imprevisível. Então, eu não aposto. Então, a ideia é procurar jogos que são previsíveis. Exatamente, exatamente. Então, Juventude e Tuano também não. É, o Juventude tá bem posicionado, mas ele falha muito em casa. É um jogo que eu apresentei, apertaria o sininho ali pra acompanhar. Aqui do ladinho, entendi. Pra acompanhar. Mas não necessariamente todos os jogos que tu sinalizar com o sininho. O Sofscore me avisa o jogo, às vezes eu dou uma olhada no meio da tarde. Pá, não. Não vou. Não quero. Não quero correr esse risco. É tipo, sei lá, tu comprar uma ação de uma empresa que tu não conhece. Uma empresa que tá oscilando, entendeu? Então, por exemplo, e Londrina e Guarani, o último? O Londrina tá muito mal jogando em casa com o Guarani que tá tentando subir. Acho arriscado apostar. Se fosse o contrário, eu apostaria. Porque no futebol brasileiro, o fator casa ainda influencia bastante. Ah. Tá? Agora ali, La Liga, às 17 horas, Las Palmas e Atlético de Madrid. É um jogo que eu, com certeza, eu marcaria no sininho ali. Tá? Eu não sei como é que tá o Las Palmas, o Atlético de Madrid é aquele time fechadinho, que joga por 1x0, aquela coisa toda. É um jogo que eu marco pra analisar. E eu faço isso com todos os campeonatos que eu considero importantes. Alguns times que vivem grandes momentos, eu marco, eu entro no time, tipo, tu entrar ali no Atlético de Madrid e Las Palmas, tu clicar ali, vai aparecer um sininho do lado de cada time. Aí tu marca pra seguir o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tá voando, tá jogando muito bem, eu vou marcar o Atlético de Madrid e aí, automaticamente, o sistema vai me avisar quando tiver jogo do Atlético de Madrid. Tá? Esse time é um time, claro, todo mundo conhece, que passa na televisão, mas, tipo, o Parma, que tá jogando a Série B do Campeonato Italiano, que é líder, é um jogo que não passa na TV, que não vai sair na Globo, que não vai sair na ESPN, e eu preciso que alguém me avise que vai ter esse jogo. Então, é um time que sempre que vai jogar, são times que eu selecionei, é o Parma. O sistema já te avisa. O sistema já me avisa. Tem um time lá do Panamá, tem um time lá de Costa Rica, que são os líderes do campeonato. Esses campeonatos, eles têm uma regularidade maior. O que tá lá liderando, ele tem mais chance de ganhar do que tá embaixo do que o Botafogo ganhar do Goiás. Entendeu? Ah, tem que ver. Então, por exemplo, aqui ó, PSG com Montpellier. Esse é o PSG. É, esse aí deve ser Copa da UEFA, provavelmente. Aqui ó. É PSG. Ah, PSG. Tá, é o campeonato francês. O francês. Com certeza eu vou botar o sininho ali. Provavelmente eu vou apostar PSG ou empate. E por que que tu já não aposta ao invés de marcar o sininho? Cara, eu prefiro chegar na hora e analisar. Acontece duas coisas que são erros que eu já cometi várias vezes das outras vezes que eu perdi dinheiro e às vezes ainda cometo, cara. Quando eu vou apostar sem ver a escalação, PSG é um time que eu conheço quase todos os jogadores. Eu preciso ver se o Mbappé vai jogar. Se jogar o Mbappé é um time, se não jogar é outro time. Tá? Então, outra coisa, quando eu vou apostar com o jogo andando, com o jogo em andamento, às vezes o Sofscore me sinaliza ali, eu tô trabalhando, não consigo fazer, dou mais um tempo, aí eu entro ali, tem 30 minutos de jogo. Cara, entra e olha se não foi ninguém expulso. Porque alguns sites de aposta, tu até consegue, até aparece ali em cima, ali na linhazinha do tempo, ali, amarelo, vermelho, mas é muito comum, às vezes, a gente na pressa de fazer a aposta sem ver, o cara tá com o jogador a menos. Cara, e o jogador a menos, dependendo do do nível dos times, se tu não vê que tá com o jogador a menos, tu vai correr o risco de perder. E o meu objetivo é não correr risco. Ah, então, vou passar pra próxima fase. Então, tem a minha rotina, tem a minha rotina. Escolher de 15, 20 jogos, e tu já tem a tua lista montada aí. Sim. Essa tua lista montada, tu escolheu aqueles times ali, marcou o sininho, e aí tu vai sempre com 66% de chance. Qual é a exceção? Tem exceção. Quando é que eu vou ser moderado ou um pouco mais arrojado? Cara, ambos marcam quando um time, sei lá, acontece muito seguido do time visitante. O Montpellier aqui fez o primeiro gol no PSG. Aí eu vou no ambos marcam. Eu dou uma segurada, abo, olha ali o mapa de calor, a frequência de ataques ali, eu penso, cara, é muito possível que o PSG faça um gol. Se o Montpellier fizer dois, melhor ainda. Porque eu tenho certeza que o PSG vai fazer. Pode até perder, mas ele vai fazer um gol. E ali eu tento fazer uma aposta que é pra dar um salto um pouco maior. O que acontece? Algumas dicas. Os sites, às vezes, demoram um pouco pra... O robozinho ali, ele demora um pouco pra dar o Outliga ali. E às vezes, tem um time que joga muito bem em casa, que sempre faz gol e tá pagando o que eu considero excelente ali, um e quatro, um e cinco, pro ambos marcam. Às vezes, tem que esperar um pouco, porque quando o time faz um gol muito no início, o ambos marcam tá pagando muito pouco no início. acompanha ali, tenta acompanhar. Às vezes, eu perco a aposta, perco a oportunidade de apostar. Porque o time vai e faz. E eu queria que ele pagasse um pouquinho melhor. Mas é quando eu... Que aí eu tô exposto a 50% do risco. O ambos marcam, um já marcou, eu tenho 50% de chance de ganhar. Fazer ou fazer. Tá. Mas eu não tô com 33%, que é o que quase todo mundo faz. Aposta simples ali. Ah, vou apostar então. Tá. Então tu escolheu lá os teus times. Na verdade, essa análise aí que tu fez de quais os times, quais os campeonatos que tem um time que tá melhor, um time que tu conhece mais. Inclusive, por exemplo, o campeonato do Panamá é uma avaliação que tu já fez. Sim. que, tipo, pra quem vai iniciar agora vai demorar muito tempo pra fazer a análise do Panamá, do campeonato do Panamá, não só dos campeonatos grandes como o La Liga, como o Premier. Quando tu fez a análise de todos esses times, tu tem mapeado, tu tem mapeado aí no teu aplicativo todos esses lugares. E aí, como que tu decide quanto colocar, vamos começar pelos 100 reais, quanto tu decide quanto colocar partindo de 100 reais? Boa. Então, eu faço isso, cara, que tu falou. Pego ali os três primeiros e os três últimos e acompanho os jogos desses três primeiros e três últimos porque eu acho que se o cara tá muito ruim no campeonato do Panamá, deve ser amador, deve ser algo muito... Provavelmente, ele vai perder quase todos os jogos pra quem tá em cima da tabela. Então, eu faço isso. Quanto que eu vou apostar? Tem duas questões que são importantes. É a primeira que eu estipulei uma meta. Eu preciso transformar 100 reais em 200 reais. em 30 dias. Em 30 dias. Se tu pegar e dividir 100 reais por 30, vai dar 3 reais por dia. Fácil. Tá. Tá? Então, é fácil de tu passar de 100 pra 200 reais. Com a poupança, não. Com o CDB, também não. Tá? Então, com esse sistema de passar de 100 pra 200, show de bola. Tá, mas olha só. 100 reais. No primeiro jogo, tu me deu, por exemplo, fiz um valor... Primeiro jogo, digamos que seja o PSG e Montpellier. Tá. Como é que fala o nome desse tipo, inclusive? Montpellier. deve ser, né? Primeiro, tu colocou 10 reais. Por quê? Tu viu lá, o Mbappetava, tal, começou. Começou o jogo, acabou 1 a 0, e aí tu botou, vitória ou empate pro PSG. Acabou 1 a 0 contra o Pelé. Perdi 10 reais. Ah, isso é um outro conceito do investimento que a gente sempre usa. Diversifica, né? Eu não vou colocar 100 reais lá no PSG e empate, porque, porra, aí eu fiz um all-in lá e, porra, perdi isso. Aí o conceito não é de investimento, é o conceito do poker, talvez. Então eu tinha que, tipo, vou diversificar meus investimentos. Por isso que tu tem 20 jogos, 15 jogos por dia. Exatamente. Eu diversifico bastante pra tentar fazer com que eventualmente eu vou perder, óbvio, vai ter zebra, vai, tem, normal, mas aí já ganhei tanto ali que vai dar. Cara, transformar 100 reais em 200 reais pra ganhar 3 reais, 4 reais por dia foi fácil? Foi muito fácil. Aí eu pensei, opa, peraí, pela primeira vez na vida eu dupliquei meu dinheiro. Aí eu pensei, cara, eu tô com 200 reais agora, eu preciso chegar em 400 reais. E aí eu fui. E aí tu já pega ali, quanto que eu tenho que fazer? 400 dividido por 30. Vai aumentar um pouco o valor que eu preciso fazer por dia. Ah, mas aí o valor da tua aposta também dobrou. Aí o valor da aposta dobrou, mas de 200 pra 400 tá dentro da minha estratégia e funcionou. Tá? Apostei um pouco mais, já comecei a ter um conhecimento maior daqueles times que eu tava acompanhando todos os dias, tem dias que tu não consegue, tem dias que tu não ganha nada, mas chega no final de semana tu ganha 20 reais, pá, consegui dar um salto na minha estratégia. E consegui, sem percalços, de 200 pra 400 reais. 400 foi? Barbada. E aí, cara, eu pensei, meu Deus do céu, será que eu tô com uma progressão geométrica? Porque eu vou agora de 400 pra 800. e aí foi. E aí foi quando surgiu as férias do campeonato europeu e aí eu me perdi, tive alguma dificuldade. De 400 pra 600, funcionou tranquilo. Aí vieram as férias e aí eu, pá, vou pra Série C, a estratégia vai funcionar pra Série C. Não funciona. Não funciona. Série C, Série D, Campeonato Brasileiro, tenta evitar, time do coração, Grêmio, pode ser o jogo mais óbvio, assim, cara, não vai, o Grêmio vai jogar com o Santos na Vila do Amiro, o Santos sendo rebaixado, não vai, não vai que, não precisa te expor a isso, né? E aí eu continuei com a minha estratégia, ambos marcam. Aí tu voltou para os campeonatos. Esperei, aí o que aconteceu? Teve alguns jogos de seleções, é difícil também de saber, tá? Amistoso de seleção, é difícil tu saber o que vai acontecer. A gente até teve aquela experiência da Loteca, tipo, o Brasil na Copa do Mundo foi muito bem, mas foi eliminado pela Croácia. com o empate, beleza. Dentro da minha estratégia, Brasil ou empate. Mas depois o Brasil foi jogar contra o Marrocos, outro treinador, sem aquele clima de competição. Cara, amistoso é outro problema. Então eu tive ali, nesse meu terceiro, do terceiro para o quarto mês, um período que eu garandei de lado. Eu ganhava, 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 perdia, ganhava, ganhava, perdia, não conseguia ter uma regularidade. E não consegui em 30 dias duplicar de 400 para 800. Quando começaram os campeonatos europeus, tu tem que esperar de novo. Porque o time do Liverpool lá, que estava muito bem no final, o Napoli, que foi campeão italiano, ele não volta com a mesma frequência. se tu traçasse um gráfico dos times, digamos assim, quem está entre os seis em algum campeonato, como por exemplo, o campeonato inglês, vai permanecer provavelmente entre os seis até o final. Seria mais ou menos. O que foi campeão na temporada passada, talvez não seja o campeão desse ano. Então tu precisa, nas primeiras rodadas, tu precisa acompanhar e ver o que vai acontecer. Então foram dois meses bem difíceis, em termos de apostas. mas depois, tu já começa a ver, o Manchester City firmou, o Liverpool firmou, o Inter de Milão já firmou, Barcelona, Real Madrid, aí opa, vamos lá, segui a mesma estratégia. E aí eu consegui chegar de R$400 a R$800 em mais de 30 dias. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu vou tentar achar um gráfico aqui, seria por exemplo, um gráfico de linhas de um campeonato qualquer. Quando começa o campeonato, o gráfico de linhas está todo assim, porque o time às vezes está em oitavo, depois vai para... Uma vitória faz... É. E aí vai chegar uma hora que vai equilibrar o gráfico. Vai estabilizar. Então precisa ter essa estabilização. Precisa. Eu não sei te dizer, e acho que varia muito de campeonato para campeonato, mas o que acontece, o time que está perdendo no início, está ganhando, uma hora ele vai começar a perder, ele perde confiança, e aí ele vai ficar para trás. E o time que está ganhando ganha confiança e ele vai subir. Aí vai estabilizar o crescimento dele. Tá? Tipo, eu não aposto, por exemplo, em jogos que vão jogar o primeiro e o segundo. Um contra o outro. Primeiro colocado o campeonato inglês, o segundo campeonato... Tudo pode acontecer. pode acontecer também... O que eu costumo fazer nesse caso é fazer o ambos marcos. Aí, cara, às vezes eu tenho muita vontade de apostar com 33% de chance de ganhar, né? Aposta simples, né? Jogos do City, tem muita vontade. Às vezes eu estou afim de apostar campeonato brasileiro. Cara, o que eu faço? Faço uma... Como é que chama? Juntar 3, 4 apostas, né? Acumulada. Acumulada. E aí faço o simples. Para matar a minha vontade. Mas não é a minha estratégia. Tá? E eu acho que a maioria das vezes, dependendo do... A maioria das vezes eu só empato. Eu ganho umas, perco outras. Eu acho... Eu não fiz essa análise, mas eu acho que eu não evoluo para dizer, pô, estou ganhando. Tá? Mas eu mantenho a minha estratégia. Como eu disse, tem várias formas de apostar. A minha estratégia é apostar sempre com mais de 50% de chance de ganhar. E mais perguntas. É o seguinte, ó. Então, tu tem todo esse mapeamento aí. O máximo de valor que tu coloca é ali na casa dos 10% da tua banca, digamos. Sim. 10% da tua banca. Quando tu... Quando tu alcança a tua meta antes do mês, o que que tu faz? Quando... Cara, eu continuo. Continuo já para pensando... Porque o mês seguinte a meta vai dobrar. De? Então, de 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800, depois de 800 para 1.600. Mas quando tu chegou no porto, 200 reais, por exemplo, que tu dobrou a primeira vez, aí tu começou a fazer a aposta mínima, tu era 20 reais, por exemplo. É. Aí eu comecei a fazer... E aí tu começa a aumentar o valor da aposta. Qual é a média, mais ou menos, das odds? Pega, um ponto que? Cara, eu gosto de 1.3. mas aposto... 1.30? Isso, 1.30. Mas aposto com 1.10 para cima, sem problema, dependendo do jogo, se tiver muita certeza do resultado, eu 1.08, azar, aposto 100 reais e ganho 8, vou nessa estratégia, quando eu tenho muita certeza. Quando é que eu tenho muita certeza? Quando o CIS está jogando em casa, contra o Lanterna do Camaroto Inglês, ele não vai perder. Não vai perder. Em seis meses, por exemplo, seis meses, como é que foi? É esse gráfico aqui? Espera aí. Vou colocar aqui. Esse aqui? Esse aí, não. Esse aí é a minha estratégia. Quando chegou em seis meses, eu fiz um comparativo. Esse aqui? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Eu coloquei 100 reais. Se eu tivesse colocado 100 reais na poupança, quanto que deu ali? Deu 8,26. A poupança, nos últimos 12 meses, deu 8,26. A bolsa oscilou bastante, 5,93. CDB, 12, 14%. E os meus 100 reais, em 12 meses, eu consegui mil por cento, mais de mil por cento de rentabilidade. Entendi. Tá? Então, fiz só para ter esse comparativo. E ali, na próxima tela que aparece ali, mil reais. Aqui, mil reais. Tá. É. No mil reais. quanto que daria, se tu botar mais para a direita, quanto que daria em reais cada poupança, CDB, e o que que eu espero ganhar? Duas coisas que eu pensei assim, cara, continuando a ideia de duplicar a aposta, porque eu acho que é importante tu ter uma meta para fazer algum sentido. Ou até para fazer uma, sei lá, para ter um comparativo, né? Sei lá, quero juntar mil reais e comprar uma viagem. Porra, tu botou cem reais, tu viajou por mil reais, cara, sensacional. Só que aí, cara, por um momento, Tony, eu vou te dizer bem sério, eu achei que eu tivesse achado a fórmula mágica da progressão geométrica. Quando eu consegui, em quatro meses, transformar cem reais e oitocentos reais, e cara, em nenhum momento, assim, eu tive riscos. Eu sempre comparava, às vezes eu perdia uma aposta, botava cinquenta reais e perdia, e aí eu olhava, peraí, eu estou agora com quatrocentos reais, eu podia estar com quatrocentos e cinquenta, mas aí eu olho, quanto que estaria o meu investimento lá no CDB. Sim, entendi. Aí eu estou sobrando, cento e oitenta. Estou sobrando, nem perto de cento e oitenta, estou sobrando aqui, então, era o que me motivava, mas eu tinha que ter um foco, preciso dobrar o meu valor. Mas por que que tu não acha que é a progressão? Então, cara, aí eu pensei, cara, se eu conseguir transformar oitocentos reais em mil e seiscentos reais, cara, essa é a fórmula do sucesso. Ah, mas não é só pegar dez por cento, oitocentos reais, colocar oitenta reais na mesma análise que tu foi lá do cem pila? Não, quando tu começa a aumentar o valor da aposta, e excepcionalmente tu vai perder, o teu tombo é maior. Então, tu começa a demorar mais para chegar. Em trinta dias, na minha estratégia, tu não chega, tu precisa de mais tempo para chegar. Entendeu? Então, para transformar oitocentos reais em mil e seiscentos, dando sequência à aposta, tu precisa de mais do que trinta dias, porque eventualmente tu vai perder, e quando tu perder o teu tombo é grande, que é maior do que os dez reais que eu perdia lá no início. Ah, mas esse tombo tinha o mesmo tombo. Ele é, mas tu não consegue acompanhar. Ele vira uma progressão aritmética. Ah. Então, lá no início eu tinha uma progressão geométrica achando que eu tinha descoberto, mas não. eu estava só com uma sorte, uma competência, e dentro de valores que me faziam crer que eu conseguia dobrar fácil. Hoje eu não consigo. Ah, mas tu acha que, por exemplo, em dois meses é possível a partir dos centros dobrar? É possível porque na aposta tudo é possível, mas é muito mais difícil. Quando tu aposta cem e perde, para tu recuperar o cem tu vai ter que dar um gás maior. Tá? Claro que tem muito a ver com escolhas, tem muito a ver com manter. Mantendo esse método deixa de ser uma progressão geométrica e vira uma progressão aritmética. Então, eu não vou conseguir transformar 800 e 1600 reais em 30 dias. E não vou conseguir transformar 1600 reais em 3200 reais em mais 30 dias. Não vou conseguir. Isso é fato. Então, o que que tu tem tu tem duas opções. Ou tu faz apostas em sites diferentes, transforma 100 reais em mil reais em 10 sites e aí tu vai transformar mil em 10 mil porque a estratégia vai funcionar. Vai te dar 10 vezes mais trabalho. Vai te dar 10 vezes mais trabalho. Ou tu tem mais conservador possível. Se tu continuar sendo conservador pra essa estratégia tu vai conseguir ganhar pouquinho sempre. Se tu deixar o conservadorismo passar a ser arrojado no teu investimento tu vai correr o risco de novo. E aí tu vai dar ré. E a ré é pesada. Claro que se tu sempre comparar pô, tô com mil reais. Quanto é que eu teria lá no CDB? Pô, Pô, tenho margem pra apostar. Mas então tem que seguir essa estratégia é muito trabalhosa é cansativa eu achei que daria pra gente duplicar o resto da vida e não dá em 30 dias tu vai ter que transformar 800 em 1.600 talvez em 4 meses que é muito trabalho ou tu pensa assim cara, vou pegar 100 reais vou transformar em mil reais vou sacar os mil reais vou viajar e vou continuar outra vou programar outra viagem. Qual é o meu objetivo agora? Realizar lucro Qual é a minha meta agora? Eu até realizei um pouco mas qual é a minha meta agora? Eu quero acumular um valor onde eu consiga juntar por dia 100 reais com essa estratégia quando é que eu vou conseguir por dia 100 reais por dia o que vai te dar? Tá, digamos que seja um campeonato e todos os dias não tem um jogo mas sei lá 2.500 reais por mês se eu conseguir em 25 dias pode o dia que não tem jogo ou o dia que eu perdi mas se eu conseguir sem risco ganhar 100 reais por dia 2.500 por mês tá muito incrível cara a tela aqui vou te mostrar é a tela que mostra a KTO aqui com os mil pila os mil pila comecei com 100 seguinte cara que eu acho a única a única chave quais são esses times esses campeonatos que analisa já analisou tu já descobriu a hora que fez a estabilização ali e quais são deixa eu terminar e quais são esses 20 ou 15 em geral é quantos jogos por dia 15 a 20 dia de semana é 10 de 10 a 20 por dia eu acho que é o seguinte cara eu acho que por exemplo eu quero começar eu sabendo amanhã existe como tu fazer um print da tela eu como é que chama sofa score sofa score existe como tu mandar pra mim amanhã de amanhã um print da tela do sofa score de quais são os jogos que tu vai colocar não acho que ele não salva sim eu acho que eu vou ter que te mandar um por um um por um dos jogos é mas cara o que eu faço é isso que eu te falei eu pego campeonato italiano série B quem é o primeiro é o último eu não quero que tu me conte porque tá no youtube isso aqui eu quero que tu me mande amanhã aí nós vamos nós vamos fazer o seguinte eu vou agora tu vai me ajudar em um mês a transformar os meus 100 reais em 200 beleza aí vai ser um um novo pra ti o que que tu acha beleza não isso é barbado 100 reais 100 reais em mil reais sem risco é fácil de fazer fechou se arriscando é barbado a gente pode fazer hoje aqui agora em uma hora a gente consegue transformar 100 reais em mil reais mas a gente pode perder e tu pode tentar inclusive 10 vezes e uma dá certo mas aí não ganhou nada não ganhou nada eu quero eu quero fazer uma aposta conservadora então tá usando os conceitos de investimento aposta conservadora diversificar investimento de vez em quando que é aquela porcentagenzinha que o moderado pode fazer ali de vez em quando o moderado sempre com 66% ou com 50% no ambos marcam quando um já marcou essa é a minha estratégia então hoje é dia 2 de novembro esse vídeo vai esse vídeo tá indo pro ar agora o dia 2 de dezembro nós vamos voltar aqui pra tu me ajudar a transformar os 200 que eu já que já viraram os meus 100 já viraram 200 pra me ajudar a transformar em 400 beleza? combinado fechou valeu feito